Ao vivo agora, som corrigido, tudo em ordem. Desculpe, pessoal, a falha aqui. Só mais um segundinho, já entra com a mente, deu uma falha técnica. Mas vamos lá. Olá, bem-vindos aqui à Maratona Quântica com o Amit Goswami. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Adriano Fromer. Eu sou sócio-fundador da Quantum Academy. A Quantum Academy é uma escola de transformação baseada na visão de mundo quântico. Onde todo o nosso propósito, todo o nosso trabalho dentro da Quantum Academy é justamente utilizar a visão de mundo quântico desenvolvida pelo Amit Goswami, é utilizar essa visão de mundo quântico para ajudar na expansão da consciência coletiva no desenvolvimento humano e desenvolvimento espiritual das pessoas e também da sociedade como um todo. Então, hoje aqui, nós já temos 1.500 pessoas ao vivo. Compartilhem esse vídeo, deem um like aqui no YouTube. Porque quantos mais likes, quanto mais gostei você colocar, mais esse vídeo vai se espalhar e transformação é coletiva. Transformação de consciência é coletiva. Então, quanto mais gente puder assistir a essa maratona, melhor. E aí, deixa eu ver... Beleza. Só entrando aqui. E quem ainda não curte a Quantum Academy nas redes sociais, então minha sugestão é que vocês vão lá e sigam a gente no Instagram, que é o arrobaquantumacademybr e também no Telegram, o mesmo endereço, arrobaquantumacademybr. A gente está sempre colocando conteúdo muito rico, sempre colocando promoções incríveis nos nossos cursos e muito conteúdo gratuito também. Ok, pessoal? Então, vamos lá. O Amit já chegou aqui, já vou chamá-lo. Então, vamos lá. Desculpa, achei. O Amit está aqui. Então, pessoal, uma apresentação breve dele. O Amit Goswami, imagino que a maioria de vocês aqui já conhecem um pouco sobre o Amit, mas ele é um físico quântico indiano, nascido na Índia, mas radicado nos Estados Unidos. Ele mora nos Estados Unidos já há muito tempo. Atualmente, ele voltou a morar na Índia. Ele foi para a Índia no início da pandemia e por lá ficou, não saiu de lá e resolveu, aproveitou a oportunidade e resolveu morar lá, voltar para as origens. Então, o Amit Goswami, ele é um físico formado e doutorado em física. Ele é PhD em física nuclear. E, um certo tempo, uma época na vida dele, ele passou a entender que só a física pura, ele era um cientista materialista, o que ele chama de cientista materialista, com a visão de mundo materialista, e ele começou a se dar conta de que somente a ciência não dava conta de explicar, ou a ciência do jeito que estava sendo explorado, não dava conta de explicar o processo todo das experiências humanas. Foi aí que ele começou a misturar o conceito de ciência com espiritualidade, de ciência com consciência, para poder expandir o conhecimento científico. E hoje ele é um dos precursores, uma das pessoas que está mais à frente nos estudos científicos, que envolvem um elemento que a ciência tradicional não gosta muito de falar, que é a consciência. Então, ele chama a visão de mundo quântica dele como a ciência da consciência. A ciência dentro da consciência. Colocar a consciência humana e a consciência cósmica como um fator elementar no processo para entender a realidade. Então, hoje ele vai falar sobre despertar da consciência e falar bastante sobre equilíbrio emocional, hoje especificamente sobre as emoções negativas e como elas afetam a gente e por que elas estão aí. Então, eu vou chamar o Amit para dar um oizinho sobre as emoções negativas e como elas afetam a gente só um segundinho, pessoal, desculpe. Então, vamos lá, pessoal. Estou com o Amit aqui. Amit. Olá, Amit. Como você está? Estou bem. Olá, todos. Oi, todo mundo. Tudo bem, pessoal? Então, Amit, eu só vou te chamar para dizer oi. Ok. Ok? E eu vou te chamar em uma hora de uma hora de novo, ok? Então, você quer dizer algo? Só para dizer oi para as pessoas. Eu só falei para o Amit que eu vou chamar ele em meia hora de novo daqui a pouco e eu vou explicar o motivo e o porquê. Ok, Amit. Então, eu vou te ver em uma hora de uma hora. Tudo bem? Eu não preciso dizer nada. Ok, só invite eles para o Q&A. se você quiser. Ok. Olá, pessoal. Bom de vocês ver aqui. Olá, pessoal. É muito bom ver vocês aqui. Deixe-me lembrar vocês, após a leitura, eu vou fazer um Q&A e até uma pequena meditação. Por favor, deixe-se. Então, eu queria só lembrar de vocês que após a palestra, eu vou fazer perguntas e respostas. A gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas. E eu vou conduzir uma meditação. Ok? I'll meet you in a while. Ok. Então, pessoal, na verdade, é o seguinte. Nós vamos começar a palestra agora. Então, quem está acostumado a assistir as nossas lives da Quantum Academy, normalmente, a gente faz dessa forma que vocês viram. O Amit fala, e aí, eu ou a tradutora traduzimos o que o Amit falou. Então, normalmente, acontece esse processo. Mas, para melhorar a experiência de vocês, como é que a gente fez dessa vez? Então, a gente resolveu, antes de ontem, gravamos a live do Amit. Então, essa live, a gente gravou, eu e ele só, gravamos uma live e colocamos legenda na live. Ou seja, essas meia hora que vocês vão assistir agora foi gravado dois dias atrás com legenda do Amit. Mas, como vocês viram, o Amit está aí e terminando a palestra, ele entra para responder as perguntas e respostas. Ok? A gente, dessa forma, vai ter mais, dessa forma, vai ficar mais fluida a palestra para vocês. Não vai ter interrupções de tradutor e nada mais. Não se esqueçam de deixar as perguntas aqui nos comentários. Vocês deixando as perguntas, a gente vai selecionar algumas e tentar, claro que não vai dar para responder todas, mas selecionar a maioria delas. Ok, pessoal? Então, é isso. Vamos dar agora, oficialmente, início à palestra do Amit Goswami. A palestra do Amit Goswami. they're creating havoc today all over the world and of course we should be glad that we are paying some attention you know what what happened with the subject of emotion is really very sad about 400 years ago René Descartes started the program because he said that famous statement you probably have heard about it I think therefore I am thinking which agreed that's the most obvious thing that we do we cannot escape thinking but emotions is something that also affect us because some of our thoughts are packed with energy like anger and so how could we miss it but nevertheless you know a philosopher like Descartes had great influence on the worldview and people for a long time psychologists and everyone else were of the opinion that emotions is something that animals suffer and a few of us could be suffering from emotion but that's an animality and humanity concept of living emotions altogether denying the existence of emotions and live in the pure mental world this is what gives you the intellectuals either retire people because they're only thinking 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 they're capable of great things through thinking abstract thinking all the great scientists they are of that type politicians they are of that type as well of course in their private life it's a different story that's the first time in the private life yes everybody 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 has enormous problem with negative emotions and the lack of positive emotion just to give you a superior example I mean you know all all of us admire and know about Einstein Einstein had a dear dear friend who whose wife died and he wrote a letter to him consoling him consoling him that look beso 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 was his name you have been so fortunate to have the love of your life in the form of your wife i never had it it was really a pathetic letter that such a great man lamenting that lack of the positive emotion of love so what happens to us the world view is part of it but why are we so much prone to experience negative emotions fear anger what have you domination that one was big countries go to work with each other in order to domination for happen today racism is big attention everywhere and again the problem is domination one part of humanity want to dominate the rest of it on the basis of color in the past domination has occurred on the basis of creed religion etc big one and then there's of course lust which separates the men and the women 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 have paid enormous price in terms of sexual harassment even that is a big issue right now in many cultures i can go on and on so what our emotions first of all has been very unclear what our emotions even today the belief system is that everything is made of matter and all of our experiences come from the material brain the brain brain is off and emotions are construed as the response of the brain to certain stimuli there is truth in it it's not wrong this is the things science is based on theory and experimental data so seldom science is totally wrong there is some truth in every scientific statement because you should have some data behind it so what is the data behind it indeed the data behind it is called our 4f response the little this will give you a laugh the 4fs are now the first step is a response to emotions right so first is flight you have a fearful object in your environment you run just like your life flight response to fear any motion and it is being caused by an object see that is where the materials definition came from it is brain's response to an object and indeed nobody can claim that brain is not the responder certainly brain response we also know the details today brain response with the midbrain there is an organ one called amygdala the stimulus excites the amygdala and the amygdala gives you the instructions of to the motor cortex and you run so next one four f so next one is fight sometimes though you fight for example a big snake the poisonous snake you'll probably run a cobra for example very dangerous but if it is just a garden snake snake then you won't bother if it is a garden snake type small snake but it is poisonous then you might fight if it is threatening you you might as well fight because after all so what can it do it does not have that much speed nor have that much reach so flight fight the other two is another kind of emotion that too is brain's availability and they kind of are positive so next one is feeding positive thing right you eat and you enjoy it positive so again the emotional object is clear food and food in need makes us greedy sometimes oh that hamburger right you feel pleasure from it positive feeding and you can guess the fourth one i don't know the portuguese but i'm sure it will be an f word um it still know what i'm talking about let's say fk ing um so these are the four apps and notice that it fits the category when do we feel like fk when an opposite sex of an enormous attractiveness comes in the environment when do we feel like we have to eat when food is presented to us every time there's a stimulus and you respond since you are the brain brain response this is the picture we are given okay is this picture right not quite not quite you can recognize it i'm sure that it is not quite right because in response there is also a response in the body the idea that brain is guiding the body to respond does not entirely satisfy yes the motor neurons will be guiding your body to run but when you see a tiger or a cobra in your proximity or in brazil in pantano a big alligator right in front of you it's a feeling that attracts your attention the most there'll be like a shiver running through your body and you know that that's fear it's not a brain response it's not just like you will run yes you will run too but that feeling is coming in the body if you are careful if you are attending to your body pay attention to your body you will notice that it is actually the energy is running through your anus literally and indeed if the fear stimulus is very very urgent and very close to you often people will urinate or people will live and go you know release bowel movement those things are known to happen what because again the elimination system is very much involved elimination system stop functioning that's why we feel that feeling and everything every emotion is like that you know this is the thing see what happens realistically when you eat okay there is food and you have the brain and you can say okay everything is coming from that feeding response of the brain what does it why do you feel if you wait a while why do you feel expensive you will find that you have a brother interesting change in you you will be a little generous and of course there are people who are extreme who cannot share their food etc but most people you know if they have good food they will say hey come have some good food with me it's a natural thing we have to share we want to share because our consciousness has expanded somehow that's not brain that's something else most striking one of this is when we come to the positive emotion that sex gets to us that fk that one is extremely interesting okay initially it is all brain and brain is guiding your own acts and okay so you engage in sex with the uh beautiful person that aroused your lust all right that part is fine but then again you wait and what happens again you get generous that same thing especially if you hug the person instead of you know men have the tendency of turning around and going to sleep women know better they want to hug if you give in to if you are a male and give in to the women and if you are so lucky is the persistent with your male partner then you'll hug after uh the act and something again even more striking than the expansion that happened after eating this time the expansion is so huge that you could give anything to your partner this is why some men are so afraid that they will become vulnerable maybe the partner will ask for a house or even the dreaded word let's get married and you will say yes dangerous stuff right so many men are absolutely keen very keen to avoid any hugging after sex they run away for women who are very aware of love they often talk about the heart in addition to the brain they are a direct rebellion against the materialist approach to emotion all women most women really believe in the heart and again where do you feel that energy brain is of course helping you back no question but in addition you'll feel the energy in your navel so in this way what are we finding we feel energies in the root chakra nobody has to explain away the fact that yes of course insects we feel energy in our gonads in our sexual organs we feel energy in the navel we feel energy in the heart when you think is it too hard to visualize that you feel energy in your throat right very easy just sing in your shower that's when the sound sounds terrified even if you are not a good singer the reflection from the ceramic tiles does the trick called reverberation and you sound wonderful you sing and you will see what i mean energy in the throat if you think rational thinking you're thinking too much you know what happens all your energies goes into the center of your eyebrows middle of the eyebrow and even the top of the head is a center of energy like that you know what happens when you see a mirror whenever we see a mirror you'll find that you have an immediate stable urge an emotional urge to look at the mirror and just not not just women men do it do it too a bit surreptitiously they don't like doing it often they're self-conscious about you know they're supposed to be the independent one they're not supposed to be always worried about their looks but they do and the proof is in the pudding anytime anybody sees the mirror even a reflecting surface like water one would have to see how one looks i have a friend named adriano so of course who is also the head of the quantum academy whose program i'm doing tonight today every time he's in the mirror because he is very particular about his hair and he always looks at his hair and we are just it it's something that routinely happens it's funny he's not aware of it but it's wonderful that very endearing thing too because you know he does it very surficiously so every which way all these centers of emotions are there you can experience it everybody every one of us experience it every day so why deny them emotions are not just a brain phenomenon why deny it all goes back to decode i think therefore i am but fortunately some psychologists are looking at emotions and that's a very good thing daniel goleman wrote a book called emotional intelligence it is also in portuguese and it became very famous lots of people have read it but goldman still was stuck with the brain theory of emotions what i will present to you in the future because i have developed a complete theory of emotions because we have a new science new paradigm it uses quantum physics and shows that it's not a brain 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 has something brain reflects our consciousness but it's really consciousness which has all these experiences brain cannot have any experience according to quantum physics brain is just a material object we experience brain brain we experience our feelings our thinking our emotions through brain as we do through our body through the organ they call the heart through the organ in the navel in the form of stomach and stuff we use the body to experience our potentialities that are available to us for experiencing this is the new picture that is developing it is giving us a complete theory of emotions what are emotions in this new picture so let's go back again we are very familiar with thinking thought logical rational thinking right and then there are thought which is not so rational i don't know if you like science fiction but remember that's a show called star trek very famous all over the world for people who are a bit avant-garde who like science fiction and futuristic stuff and one of the thing they expected the authors is that in the future we'll know more about emotions so in the shows they have a continuously a picture of importance of emotion emotion versus rationality in particular in an option of the first attraction they had a second attraction called star trek the next generation in that so there was a computer now computers are based on rational thinking algorithm step-by-step logic and that's the power of the computer you can get stuff out of the computer because you give the beginning of the logic computer and finish the logic and give you all kinds of wonderful answers that would take you years to develop so they're useful however they cannot do anything irrational and feelings emotions that was the thing that people noticed star trek was already glamorizing the fact the conflict between rationality and emotionality emotionality is valuable they have been saved and so this data this computer robot can he ever can he ever have emotions can he build an emotion chip or get an emotion chip built for him by humans this was a big quest unfortunately the writers eventually given the idea that there is such a chip and data got to be emotional but why can there be a chip because again that same thing irrationality is not in the territory of computers you cannot do it so what is bringing in the irrationality if you watch carefully when you emote you will notice that there is thought but there's a lot of energy in it and that energy the movement of that energy is irrational cannot be predicted it cannot be step by step subject to algorithm i cannot say that okay i will get angry not that way you try deliberately to get angry you won't be able to and yet same moment somebody insults you and you will get angry even though you don't particularly want to get time isn't it amazing completely rational so experiences which have irrational energy in it this energy we can call energy of vitality because the same energy gives us vitality when you are angry you have a lot of vitality right and of course the energy can be lost also like in jealousy we lose energy when we are into jealousy we cannot think straight we lose energy we don't feel so vital anymore so energies vital energies when we are full of it we feel energetic when you lose it when it's running away like fear like fear we lose it we don't feel so vital anymore right the energy is going going out of our system so in this way we if we try to really analyze our experience we have a really wonderful scope of learning about ourselves and our problems that arise from lack of good treatment of emotions you know so far we have been talking about emotions in the fun way but you know what the recent problems are they're all due to emotions political problems emotions health problems emotions mental health problems of course that's where you have to come face to face with emotions right but really it's quite serious your emotions can kill you they give you cancer heart disease autoimmune disease type 2 diabetes you name it it's probably emotional if it's a chronic disease it's probably caused by suppression or expression of emotions can emotions be taken lightly no sorry no sorry it helps to live in a context of positivity the negative emotions literally heart us heart our physiology energy the functions of the body organs they go all right immune system especially today cohen is creating hover the new variety waiting have a delta in brazil and india and many other places different places like europe and america america they're showing up they thought that they have solved the problem they haven't yes vaccines are there but many people are not accepting vaccines strangely and and they're getting this new variety of covet in brazil vaccines have not been available to everyone yet there is tremendous tremendous amount of undisciplined inefficiency in the governmental left you all know that so coven what is happening with our why is it that we suffer so much from coven immune system goes out so all right in the� spiccat idea it's actually living in from coven high the ATT of the healthcare system is animal life as the enemy is in the medical hospital or the levenividad tabernacle i think that if there's any form any brain that it start attacking and It's in the heart chart. You know the new science, what we are discovering? We are discovering amazing things. When the immune system is suspended briefly, momentarily, then a heart, a pump, gets a new function. It's called love. That emotion that we talked about before, that emotion that enables you to expand your consciousness. So easy. That's what you need to keep a healthy immune system. So lack of love can give you a malfunctioning immune system, and that is responsible for this phenomenon called inflammation, and that is responsible for so many disease that we have, especially heart disease. Even Alzheimer's disease, which is an epidemic for elderly people, even that has been traced to inflammation, malfunction of the immune system. It's that serious. So what do you say? We take the emotion, subject of the emotion, seriously, right? We consider the new science. See what it says about the theory of emotion. See if it gives us some answers. See if it can give us some answers against such chronic disease as cancer and heart disease, and Alzheimer's, and depression, and depression, what have you? Emotions are so important to our life, and to understand emotion will give us so much more handle on how we live. Yes, how we live. Yes, how we live. Our entire lifestyle is geared not to cope with emotions. We have to. We need emotional intelligence, and for that, we need a new science. Now, remember, there is a question-answer period after this talk. So I will end here, but hold on. We have a question-answer period. In the next one, we'll go into the details of the new worldview, the new science, some of the positive ideas, and then on, it's just positive. Today, we spent a lot of time on negative because we needed to talk about reality, how this situation is right now and getting good. Thank you. Bom, pessoal. Tudo bom? Vou chamar aqui o Amit para a gente responder umas perguntinhas. Mas vamos lá. Eu queria dar alguns recados aí que tiveram um problema técnico no meio da transmissão. Então vamos lá. Essa live vai ficar gravada, tá? E nesse mesmo link, a gente vai editar essa parte que teve um probleminha. Vocês não perderam o conteúdo. A gente voltou o vídeo de onde estava. Então a gente vai editar isso. Nesse mesmo link, se vocês esperarem umas duas horinhas, vocês já vão conseguir assistir a live novamente. reduzir a velocidade, se quiser, rever as legendas. Então vai ficar gravado para vocês assistirem, ok? Antes de eu chamar o Amit, eu queria dar um recado importante aqui. Que assim, hoje estamos lançando o curso online de ativismo quântico com o Amit Goswami. Vou pedir cinco minutinhos do tempo de vocês para divulgar esse material. E aí a gente volta com o Amit, ok? Então vamos lá. Então, a gente está lançando hoje o curso online de ativismo quântico com o Amit Goswami. É um curso que já está na oitava turma. São 16 aulas onde o Amit vai entrar a fundo em todas essas questões quânticas. São 16 aulas, todas traduzidas em português. Além das aulas, tem meditação. Tem webinários ao vivo para você tirar dúvidas com o Amit Goswami e com os professores auxiliares. Sou eu e a Paula. Então é um curso gravado, mas tem muita interação ao vivo também. Você tem três e-books incluídos na inscrição. Três e-books do Amit Goswami. Como bônus. Exercício prático. Tem um grupo exclusivo no Facebook para os alunos. Tem a transcrição de todas as aulas para você poder ler, estudar o material escrito. Além das aulas em vídeo, tem todas essas aulas escritas. E você tem dois anos de acesso ao curso. E o material, evidentemente, é um acesso vitalício. Ok? Quem se inscrever hoje, somente hoje, Tem, ganha em casa, um kit promocional que é o nosso kit despertar, que é um caderno da Quantum Academy, um livro do Amit Goswami, da sua escolha. Você escolhe qualquer livro dele. E um óleo essencial do Terra. Você recebe tudo na sua casa, se você fizer sua inscrição, hoje. Você escolhe qualquer um dos livros do Amit. Eu já vou até mostrar para vocês aqui. Eu estou com vários aqui. Então, a gente tem o Universo Autoconsciente, o Espiritualidade Quântica, Deus Não Está Morto, a Física da Alma, Criatividade Quântica, e Consciência Quântica, também, o último aqui. Qualquer um desses livros, você escolhe. Aqui, ó, Consciência Quântica. Você escolhe qualquer um desses livros para receber na tua casa, se você fizer a inscrição, hoje, no curso. Ok? E, além disso, tem um bônus especial, que é um encontro presencial com o Amit Goswami. Ele vai vir para o Brasil em maio do ano que vem. E você se encontra presencialmente em São Paulo com ele. E isso é bônus do curso. Não tem custo extra nenhum, evidentemente. Só a sua locomoção, se você for de fora de São Paulo. Então, tudo isso é o bônus do curso. Não tem custo extra, tá? E o preço de hoje, específico da maratona, é de R$ 2.797,00 por R$ 1.297,00. Ou seja, R$ 1.500,00 de desconto, se você se inscrever hoje. E ainda ganha esse kit na sua casa, com o livro, o caderninho da Quantum Academy. Esqueci de mostrar o caderno. Esse caderno lindo, capa dura, bonitinho aqui. Tudo isso, se você se inscrever hoje no curso online de ativismo quântico com o Amit Goswami. E para o final da live, eu vou também ficar tirando dúvidas de quem tiver perguntas sobre o... Exatamente sobre o curso online. Eu vou colocar o link daqui a pouco aqui. Mas antes, vamos chamar o Amit Goswami. Só um segundinho, peraí. Só um segundo. Ativismo quântico... Ativismo quântico, é isso? Quem quiser, esse aqui é o link para acessar o site do curso. Tem todas as informações lá para vocês. Então, deixa eu chamar aqui a Amit Goswami. Hello, Amit. Hi. Chamar também a Cecília. Frey, tradutora. Cadê a Cecília? Está por aí? Hello, Cecília. So, Amit, agora a gente vai responder algumas perguntas, ok? So, we're gonna answer some questions about the lecture. So... First question. Vamos lá, fazer em português, depois a gente faz em inglês, tá? Então, a primeira pergunta do João é Como ressignificar emoções antigas e qual o resultado disso no campo quântico? So, how to ressignify all the emotions and what is the result of this re-signifying in the quantum field? Well, now, the emotions are taught in the materialist theory, as you know. Stimuli come, suitable stimuli, and then response of the brain. Na teoria materialista, então, vem o estímulo e ele produz uma resposta no cérebro. E tudo isso é só uma interação material, pela visão materialista. Na teoria quântica, nós consideramos as emoções como sentimentos somados ao pensamento. E aqui vem a diferença, né? A adição especial da teoria quântica é que os sentimentos, eles são sentidos no corpo, ou seja, no umbigo ou no coração. This is a part of the chakra system. Então, que são as regiões que são parte do sistema de chakras, né? Esses centros de energia no corpo. Thinking is expressed in the brow chakra. There is also feelings there, but feelings are relatively important. It's thinking. E o pensar acontece no chakra do terceiro olho. Lá também acontece em sentimentos, mas num grau menor. Mas ele é, sobretudo, o centro do pensar. Because brain has taken over the functions of the navel and the heart, we usually just feel the emotion, feeling, plus thought, in the cortex, in the cortical, so, broad chakra. Então, como o cérebro, ele se sobrepôs, ele tomou conta dos sentimentos no corpo, que seria no umbilical e no coração, geralmente a gente acaba como que sentindo a emoção no córtex, no cérebro. Então, e essa é a questão, se a gente começar a acostumar a perceber os sentimentos no corpo, ou seja, no coração e no umbilical, então a gente vai se dar conta de que a gente não tem só os sentimentos negativos, ou seja, as emoções negativas, que são já aqueles circuitos cerebrais já embutidos em nós e que a gente sente no cérebro, mas sim que a gente também pode sentir no coração e no umbilical as emoções positivas. E vocês que estão escutando essa palestra aqui, eu tenho certeza que vocês já têm experiências com as emoções positivas. E então, de acordo com a física quântica, você agora consegue ampliar tanto a sua experiência de sentir os sentimentos no corpo, que você consegue até equilibrar as emoções negativas automáticas, os condicionamentos negativos do cérebro com essas positivas. Luciano? Hello. Ok. Another question. Eu vou fazer em português, tá, pessoal? Então, a pergunta é, do Luciano é, é possível curar doenças em tese sem cura, que a medicina diz sem cura, aprendendo sobre as emoções, ou seja, conseguimos curar doenças lidando apenas com as emoções, doenças que supostamente são sem cura? Can we heal diseases which are supposedly uncurable if we learn how to handle our emotions and if we learn about the emotions? The answer, direct answer is yes. A resposta direta é sim. However, the best thing is to be preventive. No entanto, o melhor é ser preventivo. Take the preventive measures ahead of time. Então, tomar medidas preventivas antecipadamente. Change your worldview, learn to experience the emotions in the body. Então, mude a sua visão de mundo, aprenda, treine a experienciar as emoções no corpo. Learn some meditation. Aprenda meditação. Practice dubidubidu and some creativity. Pratique, então, a alternância entre o ser e fazer o dubidubidu e criatividade. All this is part of the course that you will be taking, I hope, after this marathon. E tudo isso faz parte do curso no qual eu espero que vocês entrem depois dessa maratona. Ok? Thank you. Muito obrigada. Ok, Amit, some more. Ok, a Daniele quer saber qual a sugestão para superar o medo e sair da zona de conforto para expandir a consciência com coisas novas. Então, repetindo. Qual a sugestão para superar o medo de sair da zona de conforto para expandir a consciência com coisas novas? So, Daniela is asking, what is the suggestion to overcome the fear of leaving the comfort zone and to amplify, to broaden our consciousness, our awareness with new things? Essa é uma pergunta muito boa. Essa é uma pergunta muito boa. Eu já mencionei o chakra umbilical. Esse chakra umbilical não está desperto na maioria das mulheres. O que acontece é que a condicionamento sociocultural funciona contra isso. O condicionamento sociocultural não ajuda muito nisso. Em algumas culturas, como a indiana, elas passam de uma tutoria parental para a tutoria do marido, tutela. E assim, as mulheres nunca aprendem o seu auto-valor. E assim, as mulheres nunca aprendem o seu auto-valor. E é aí que entra o medo. O medo, ele é um esvaimento de energia no nível do chakra umbilical e do chakra base. E viver no medo é muito ruim, por exemplo, para o sistema digestivo. Você vai ter frequentemente constipação, além de viver em estresse crônico. Most importantly, with fear, you cannot love. Love is a little bit of risk, because you have to be vulnerable to your partner. E quando você vive no medo também, você não consegue amar, porque amar é um risco. Você precisa ter uma certa vulnerabilidade ao seu parceiro. Então, é muito importante usar a quântica 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 e seus ensinamentos para se fortalecer. Você tem que fazer uma energia vital, uma criatividade vital, esse tipo de coisa. Para se fortalecer a identidade navel chakra. Então, é muito importante, e nesse curso a gente vai ensinar também, esse fortalecimento através de atividades, exercícios de energia vital para fortalecer justamente esses chakras, que são a sede do medo, o umbilical e o chakra base, sobretudo. A gente ensina isso. Ok? Agora, a pergunta é da Ivonete. Pelo que entendi, os chakras, os chakras são esses pontos energéticos do nosso corpo, os chakras estão intimamente ligados às emoções. Logo, quer dizer que se eu equilibrar os meus chakras automaticamente, eu também estou me equilibrando emocionalmente? É isso mesmo? Então, eu entendi que os chakras são conectados às emoções. Então, isso significa que se eu puder equilibrar os meus chakras, eu também posso equilibrar as minhas emoções. Isso é correto? Bem, quase. Quase. Porque os chakras, indeed, dão o sentimento, e a mente dão o sentimento, o significado que pode ser colocado no sentimento. Então, sim, os chakras, eles vão ser onde acontece o sentimento. Mas depois vem o pensamento que vai dar significado ao sentimento. Agora, para mudar realmente o sentimento no chakras, por exemplo, transformar o medo em coragem, você precisa de mais do que só o equilíbrio yin-yang. Então, o equilíbrio dos chakras certamente ajuda a equilibrar a criatividade e o condicionamento. Mas você também precisa despertar os chakras. E é aí que entra a criatividade. Mas, como eu disse, a gente ensina tudo isso no curso, nesse curso aí que o Adriano está promovendo. Maravilha, pessoal. A última pergunta. Deixa eu só, antes de fazer a última pergunta, a Beatriz, ela pergunta da seguinte forma. Como sentir amor por alguém que te maltrata? Ou seja, o que Jesus diz, como sentir amor pelo seu inimigo? E por que eu não vou perguntar isso para o Amit agora? Porque ele vai justamente falar disso na aula de amanhã. Então, é exatamente um gancho. Amanhã vai ter a segunda aula da maratona e ele vai, um dos temas que ele vai explorar é justamente essa questão do amor incondicional, como a gente faz para, de fato, seguir o preceito de Jesus Cristo, de ame o seu inimigo, que isso funciona. I'm just saying, Amit, that there's one question about unconditional love, but I just said that you will talk about that in the next episode. So, we don't need to answer them right now. The question is about someone who mistreats you, like a husband. So, it is not always unconditional love. Yeah, how to love your enemy. That's it, how to love your enemy. I'll answer the question tomorrow. Yes. And last question, okay? I mean, let's go for the last question and go to meditation. So, então, a última pergunta aqui para o Amit é, Amit, você disse que as emoções não podem ser tratadas com leveza. Pode discorrer mais sobre isso? Eu acho que não foi exatamente isso que o Amit falou, mas eu vou perguntar para ele, para ele explicar. Pode deixar que eu pergunte a Cecília. So, Amit, the question is, I don't think if this is a misunderstanding. So, they say, you said we cannot treat emotions with lightness, okay? We cannot treat them in a light way. Can you explore that? Was this exactly what you said, or you said something different than that? Well, lightness is a shallow way of dealing with emotion. Sometimes we just think, we just shake it off. That's what I mean. You cannot shake it off because they will repeat, they will come back again and again. They are not easy to handle in short-term measure. O que eu quis dizer é que não é para simplesmente você fazer de conta que aquilo não é grave ou empurrar para debaixo do tapete de uma forma, assim, leveza no sentido de não se aprofundar nisso, porque as emoções, elas não são algo que a gente simplesmente, sabe, tipo, tira de cima de si, esquece e deixa para lá, né? E também não é uma coisa, um processo tão, assim, imediato, né? É um trabalho. That's why you have to really invoke serious engagement. Take it seriously, because it's producing stress. You don't realize it's producing stress. O que, às vezes, muita gente que já está acostumada, né, com emoções, né, muito conturbadas e tudo, não se dá conta porque já está acostumada, mas elas produzem stress. Então, as emoções são algo para ser levado a sério, sim. Many people try to suppress emotions and they get nowhere. Instead, they get cancer, they get heart disease. E suprimir as emoções também é algo que pode levar a câncer, a doenças cardíacas, então também não é uma boa saída. Então, pessoal, a gente encerrou aqui as perguntas e respostas. Amanhã tem mais, tá? E agora o Amit vai conduzir uma meditação rapidinha, de cinco minutinhos, para a gente dar aquela conectada. E depois da meditação do Amit, atenção, logo depois da meditação, eu vou ficar aqui, eu me despeço do Amit e da Cecília, e eu fico aqui respondendo todas as perguntas em relação ao curso online. A como se inscrever, como funciona a promoção, como foi o tipo de pagamento, qualquer coisa relacionada ao curso, eu fico aqui respondendo, logo após essa meditação do Amit. Então, vamos agora largar tudo, se conectar, parar de discutir sobre vacina, não vacina, e vamos agora se conectar ao ensinamento do Amit e Gozani, ok? Ok. Sit confortably. Take a deep breath. Sentem-se confortavelmente e respirem profundamente. Inhale. Inhalem. Inhale, squeeze your muscles. Squeeze, 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 squeeze. Inhalem e também tensionem os músculos. Tensionem, tensionem, tensionem. Todos os músculos. Hold it, hold it, hold it. Segura, segura, tenso, segura. Exhale. E solta. Relaxa os músculos. Relaxa os músculos. E agora, então, nós vamos fazer uma meditação muito simples. Eu vou cronometrar o tempo. Eu vou dar dois minutos para vocês simplesmente observarem os pensamentos passando no céu da sua mente como nuvens. Então, vamos, vamos. Tá, então, pronto. Tá, então. E assim, se você pode observar todos os meus músculos, Gabriel 500, E aí 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 A gente vai pensar, vai focar em pensar em alguém que a gente ama Então pense em alguém que você ama e mantenha o seu foco de atenção no chacra cardíaco, no centro do peito E aí E aí E aí E eu vou de novo, eu vou de novo, eu vou de novo cronometrar o tempo, então de dois minutos E aí 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 E aí